logando aqui no joguinho o servidor ficou offline um dia vamos ver a compensação que colocaram com certeza foi uma compensação justa né é como sempre fazem vamos dar uma olhada aí né olhagem não tem nem loguei ainda no servidor faz anos que não entrou em servidor aqui mas hoje é de vontade vai vamos ver o novo já inspirou na vip desde 2017 o louco vamos ver a compensação tem aqui eita porra eita cuzão carai moleque cê é louco opa todas as minhas práticas isso aqui não vai servir de nada não vai servir de nada templo nossa senhora meu amigo do céu só item fica moleque o louco a conta nem tá inspirada né vamos começar o pano as práticas aqui né nossa roupa tudo ai 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 eita cuzão ó ó ó ó ai caralho ai já ganhei cento e pouco de fc quebrado pra meu tempo aqui nossa um cai 600 vai segurando moleque ó até aparecer aqui no falante compensação zica moleque cê é louco tomando culpa a compensação monstro eu tentei logar na minha outra conta mas não foi caralho que merda não tá alugando lá oiê então é isso aí gente só queria mostrar essa compensação maravilhosa pra você evolução top aí só vou nossa não tem nem como eu dar gol pvp não tenho arma carai moleque então é isso aí gente vida que segue como sempre uma ótima compensação aí pra geral ajudando todo mundo e tal é isso aí falou e é nóis ah peraí um salve pro leo piroca de face e é nóis cuzão tamo junto depois o cara ainda me pergunta porque que eu bugava 12 horas de saque é isso aí gente é nóis é isso aí e aí Obrigado.